salve galera da integral tv você tem medo de esteira hoje é dia de cardio cardio em jejum hit qual o melhor tipo de cardio tem muitos vídeos na internet falando mais poucos trazendo instrumentação e um especialista para avaliar hoje é dia de teste vamos testar qual o melhor cardio cardio de jejum ou hit? hit cataboliza? cardio em jejum cataboliza? qual é o melhor para perda de peso? qual é o melhor para definição? vem comigo que hoje o vídeo é teste informativo e explicação para você pessoal nós estamos aqui com dois profissionais da integral médica primeiro gustavo barquilha fisiologista e especialista em avaliação física principalmente de atletas de alta performance e a júlia nossa querida ju atleta wellness do time da integral médica barquilha joga na tua mão teste aeróbio e hit aeróbio em jejum e hit o que pega e o que não pega nessas duas situações na verdade são dois estímulos totalmente diferentes que são usados geralmente para uma mesma finalidade ou para aumento de performance em alguns casos os dois servem ou para emagrecimento os dois também podem usar para o emagrecimento são duas modalidades são dois aeróbios com respostas em partes iguais em algumas coisas totalmente diferentes em outras essa essa comparação que existe com hit e jejum eu acho muito estranho porque são coisas diferentes são momentos diferentes eu posso colocar em em situações diferentes em épocas diferentes num pré num off uma pessoa que gosta de treinar em jejum por exemplo outra que não gosta de correr por muito tempo são coisas diferentes então uma primeira pergunta pra você existe estudo científico que comprove que o aeróbio em jejum tem eficácia a gente tem o jejum tem algumas finalidades do aeróbio em jejum o que a gente tem que entender é existe uma forma de se usar um momento uma situação um objetivo então se eu sei o porque eu estou usando o aeróbio em jejum eu consigo colocar ele na minha periodização fazer sem saber muitas vezes eu vou ter um efeito negativo por exemplo então eu tenho mais uma pergunta pra você aeróbio em jejum se não se não for feito da forma correta cataboliza nós também temos trabalhos hoje na literatura que mostra que sim você pode ter um aumento da degradação proteica um momento um pouquinho mais exacerbado do cortisol você pode feito da maneira errada o jejum pode sim ser catabólico uma terceira pergunta hit o hit cataboliza sendo deitar o cabelo numa esteira fazer a 15 km por hora cataboliza não o hit na verdade a gente tem de estudo científico é que o hit não cataboliza pelo contrário se eu for pensar num ambiente anabólico se for pensar em síntese proteica ele pode ser mais neutro para não atrapalhar a síntese proteica do que o aeróbio em jejum então o hit não cataboliza óbvio o cara não come depois do hit por cinco horas é outros clientes aí não a culpa não é do hit não bota na conta do hit bota na conta da comida tem pessoas que colocam na conta do hit aí não tem nada de uma coisa que a outra barquilha se existe uma forma correta de fazermos o aeróbio em jejum tem como nesse vídeo nós evidenciarmos demonstrarmos qual é a manobra correta do aeróbio em jejum estou falando na questão de intensidade principalmente existe é o que você falou a chave está na intensidade para eu fazer um aeróbio em jejum eu tenho que ter uma intensidade correta para que eu utilize a gordura que é a teoria e não utilize o carboidrato durante o exercício então a gente vai mostrar um teste aonde eu vou saber qual é a velocidade ou a frequência cardíaca ideal aonde eu utilizo mais a gordura do que o carboidrato como fonte de energia e é nessa velocidade que a gente faz o jejum lembrando que a ju teoricamente estaria em jejum então quando barquilha fala em carboidrato ele está falando no glicogênio intracelular o tricogênio que faz parte do seu estoque que você não quer utilizar você quer lipólise então vamos para o teste existem várias formas da gente prescrever esse treinamento fazer esse teste através de vo2 máximo frequência cardíaca enfim aqui a gente vai utilizar uma ventilometria então eu vou utilizar a ventilação a fim de que quando eu aumento a intensidade do teste eu aumento a ventilação dela quando eu tiver uma hiperventilação eu vou determinar os limiares então através dessa ventilação que aumenta conforme o aumento a o treino a sua intensidade eu vou determinar qual é a zona ideal para ela queimar mais gordura utilizar mais gordura ou mais carboidrato então barquilha o pessoal entender pessoal de casa a forma a intensidade da respiração dela é quem vai trazer parâmetros pra você exato porque quando eu começar a aumentar a intensidade da esteira ela vai começar a hiperventilar e aí isso vai me dar o aparelho ele vai me dar o padrão de ventilação dela depois eu vou mostrar na prática a curva dos limiares para ficar mais claro para vocês então parte o carro de jejum Ju começamos com quanto aí barquilha então seis quilômetros por hora a gente vai adaptar um pouquinho ela com a máscara porque a gente precisa adaptar fazer uma adaptação é um desconforto é um desconforto mas a gente vai ficar alguns minutos com a máscara e assim que ela tiver adaptada a gente vai começar a aumentar a velocidade da esteira lembrando que ela também está com um freqüencímetro né exato a gente está calculando a frequência cardíaca dela certo porque a frequência cardíaca serve para prescrever o treino eu consigo prescrever o treino em cima da frequência cardíaca também você tá bem já posso aumentar um pouquinho só pra gente acelerar um pouquinho tá lembrando que nós estamos fazendo o teste do aeróbico em jejum a Ju começou caminhando o barquilha agora acelerou para oito quilômetros por hora e meio na inclinação da esteira ou seja quase horizontal agora o que o barquilha vai fazer ele vai aumentar ainda mais a intensidade ou seja ela vai começar a entrar no hit e aí vocês vão ver o gráfico desde o início como se começa no aeróbico em jejum vai avançando e na onde deixa de ser um cardio leve moderado e intenso vocês vão ter essa curva vocês vão entender agora o que que é um cardio leve que é um cardio moderado que é um cardio intenso e vamos acelerando o barquilha acelerou ainda mais vamos lá parece que a gente já está alta tudo bem Julo? velocidade velocidade alta lembrando que ela está a 12 quilômetros por hora para a estrutura física da Ju 12 é bastante ela tem as pernas mais curtas então a anatomia muda muito né batimento cardíaco dela 172 já ela começou com menos de 100 já está com 172 né ou seja o hit está pegando vai aumentar vai manter ou tá bom deu deu então eu vou parar segura com as duas mãos você vai fazer uma volta calma agora você vai caminhar durante três minutos só para fazer uma volta calma uma recuperação ativa só para diminuir um pouquinho a acidose muscular hidrogênio desconforto tá bom então agora você só caminha só para reduzir um pouquinho a intensidade das suas respostas tudo bem? tudo bem? esse aqui é o cão cansei bastante correr já não é fácil com uma máscara dessa né Gil? bem difícil estou suando está suando né? parabéns mandou bem na corrida aí a gente tenta pessoal o teste foi finalizado Matheus roda o gráfico aí para o pessoal entender certinho barquilha enquanto o gráfico está na tela vai explicando para o pessoal como é que é essa curva o que representa um cardio leve moderado e intenso qual é o momento que ele deixa de ser leve para moderado moderado para intenso lembrando né? que o cardio de jejum ele não pode ultrapassar a categoria moderado né? exato passou para o intenso já não é mais apropriado para o cardio de jejum e inversamente falando o HIIT não pode ser moderado que é o que a gente mais vê ele tem que estar na família do intenso exato o que que é um baixo, leve um baixo leve né? vamos dizer assim moderado e intenso no gráfico roda aí Matheus e enquanto isso aí de fundo o barquilha vai explicando nós temos uma linha em azul e duas setas uma seta em vermelho e uma seta na cor preta essa linha azul significa a ventilação do atleta ou a ventilação do avaliado a seta vermelha significa o primeiro limiar ou o primeiro ponto onde eu tenho uma alteração da minha ventilação e a seta preta significa o segundo limiar ou o ponto aonde a minha ventilação a minha ventilação tem um aumento muito grande ou seja eu tenho uma hiperventilação traduzindo isso para a parte prática essa primeira intensidade a gente tem a velocidade da esteira e a frequência cardíaca da atleta então nessa primeira intensidade é aonde eu trabalho com cargas mais baixas ou seja essa primeira alteração que seria o primeiro limiar ventilatório é aonde fica a intensidade mais baixa de um exercício ou do teste entre essa primeira seta a vermelha e a segunda seta preta é aonde geralmente eu trabalho com uma intensidade mais moderada e acima dessa seta preta é o meu segundo limiar que é aonde o predomínio ou aonde eu mais ativo a minha via de carboidratos a minha via glicolítica ou seja se eu quero fazer um aeróbio e jejum em baixa intensidade eu vou trabalhar próximo desse limiar ventilatório 1 que é a seta vermelha se eu quero fazer um treino de moderada intensidade eu posso trabalhar entre o limiar 1 que é a seta vermelha e o limiar 2 que é a seta preta e se eu quero fazer um HIIT por exemplo um treinamento intervalado em alta intensidade eu vou treinar acima da seta preta que é o limiar ventilatório 2 lembrando que eu tenho a velocidade de cada um desses pontos e a frequência cardíaca então quando eu prescrevo um treino em cima de um teste de uma avaliação física eu geralmente prescrevo a partir da velocidade do teste e da frequência cardíaca do teste de cada um desses pontos eu faço um cardio em jejum eu vou trabalhar de leve a preferencialmente moderado ou seja eu caminho mas eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo porque senão a minha respiração já começa a atrapalhar eu não consigo conversar enquanto eu estou fazendo eu estou ofegante eu já estou indo para o intenso intenso para cardíaca de jejum é risco de catabolismo por que? qual que é a predominância de metabolismo no exercício intenso? não é mais a gordura é o carboidrato e você não tem carboidrato em estômago você vai parar muito antes o exercício ele vai ter uma duração muito baixa e uma intensidade que não foi condizente com essa duração se eu quero queimar gordura por mais tempo eu tenho que treinar por mais tempo se eu aumento a intensidade eu não tenho carboidrato em estoque eu vou parar com pouco tempo de exercício e vou utilizar menos gordura e mais carboidrato não é o foco o HIIT o foco dele apesar de algumas pessoas acreditarem não é a queima da gordura em si mas ele vai muito direto ao carboidrato por que? porque como é uma ação muito rápida de muito esforço com alta ventilação ele precisa de energia rápida conversão rápida carboidrato o aeróbio em jejum não geralmente você faz uma hora de aeróbio em jejum de uma forma mais moderada e sua taxa de carboidrato de glicemia sanguínea está baixa seu glicogênio já está intracelular o que você tem para converter em energia para manter aquilo ali? o aeróbio em jejum moderado por que se você apertar nesse aeróbio em jejum a gordura não vai dar tempo de ser convertida em energia para o seu corpo e ele vai utilizar o glicogênio muscular catabolismo eu acho que é basicamente isso não é? adaptações são diferentes tem que ficar claro isso para as pessoas lembrando que a estrutura física conta muito você consegue imaginar por exemplo Giga dá para imaginar uma criança desse tamanho correndo a 12 km por hora numa esteira? difícil mas de repente uma escada um pouco mais rápida é um baita hit para ele mas um car de jejum vai caber muito bem para um homem desse tamanho e um indivíduo de 60 kg magrinho será que o car de jejum vai entrar bem? porque os maratonistas quase todos são magrinhos? exato e uma e para maratona por exemplo uma das estratégias é fazer o jejum é muito útil por que? esporte de longa duração aumento na minha queima de gordura utilização é o que ele mais vai ter no esporte dele não é o que ele tem no esporte dele me diga por exemplo resume para a gente resumo da ópera aeróbico e jejum versus HIIT jejum quando eu faço jejum qual que é o meu objetivo? é otimizar maximizar minha queima de gordura minha quebra de gordura durante o exercício esse é o principal objetivo de eu treinar jejum durante o exercício os estudos comprovam que eu utilizo mais gordura como fonte de energia e eu quebro a minha gordura estocada o HIIT o HIIT não faz isso o HIIT durante o exercício tem uma quebra e um gasto calórico de gordura de energia muito baixo entretanto o HIIT aumenta o meu gasto calórico durante o dia ou seja eu gasto mais calorias durante o dia coisa que o jejum muitas vezes não faz tá? então são coisas diferentes se eu quero trabalhar a quebra de gordura durante o exercício eu vou otimizar o meu treinamento em jejum se eu quero aumentar o meu gasto calórico depois do exercício eu vou utilizar o HIIT aí pode vir uma pergunta que quem condena o jejum muito faz então por que que eu vou por que que eu vou optar por uma coisa que só queima gordura durante o exercício sendo que a outra pode queimar durante 24 horas ninguém faz jejum isoladamente as pessoas treinam jejum com musculação no final do dia tô errado certo o modelo básico é esse que que a musculação faz aumento de taxa metabólica de repouso o que o HIIT faz a musculação faz muito próximo aumento de massa magra aumento de gasto calórico durante 24 horas então eu posso sim treinar a musculação no final do dia alimentado só que eu posso fazer o jejum de manhã porque eu vou tá otimizando vias diferentes pro mesmo processo perda de peso isso é periodização gente periodização de treino periodização de dieta falar que não funciona é muito fácil o que a gente tem que criar é estratégias se a pessoa acorda e ela não gosta de comer porque eu tenho que virar pra ela e falar você vai ser infeliz e vai comer de manhã porque eu tô mandando isso é certo a minha a minha a minha função como profissional é o que fazer com que a pessoa faça o treino ponto é isso que eu vou fazer ela vai fazer o treino do jeito que ela se sente confortável e eu vou adaptar minha periodização em cima disso olha isso olha o que o barquilha tá trazendo pra vocês como é importante a manobra e conhecer as vezes você faz aeróbico em jejum e nem sabe porque tá fazendo o aeróbico em jejum como o barquilha já explicou tem essa ação e o HIIT tem uma ação completamente diferente são vias metabólicas diferentes mas que funcionam muito bem cada um no seu quadrado o problema é que algumas pessoas vão lá e pega o quadrado e pisa e chuta e bate então tem estudos científicos descritos aqui embaixo o barquilha ele tem esse material todo já no nosso blog acesse o nosso blog que também tá aqui descrito quer entender mais sobre o assunto? tá aí nós trouxemos esse vídeo que é conhecimento puro pra vocês pra vocês tomarem sempre as suas decisões de forma mais correta barquilha maravilhosa explicação obrigado Gil parabéns obrigado mandou muito bem se você não quiser ser atleta wellness você já pode ser uma fundista você já pode ser uma fundista por favor se um dia você subir numa esteira não corra porque o dono da esteira vai ficar muito chateado eu vou me preparar pra São Silvestre São Silvestre primeiro? só se for rolando é isso ai gente tamo junto tchau 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 tchau